Fala, galera! Professor Hugo Dias aqui na área. Vamos falar um pouco da PMPB. Eu sou o professor Hugo Dias e policial militar aqui no estado de Alagoas. Galera, a PMPB tá batendo na porta, né? Ano passado o concurso foi anunciado, né? O concurso tá pra sair, era pra ter saído em 2022 e tudo o que vai sair agora em 2023, né? E toda semana, com muita frequência, na verdade, né? Estamos recebendo aí informações das autoridades da Polícia Militar da Paraíba, governador, comandante, que o concurso vai sair esse ano. Inclusive tem uma previsão que o concurso tá pra sair até abril, tá? Então é pra levar a sério, sim, a possibilidade desse concurso sair agora esse ano, né? Você estudando, você tem nada a perder. Você tem a perder, sim. Se você não se preparar, você não estudar, aí sai o concurso, aí você vai correr atrás desesperado, então vai ficar difícil você competir com quem já tá estudando há certo tempo, beleza? Então, pensando nisso, muitas pessoas querem começar do zero. O professor, eu posso começar do zero agora? Deve. Você deve, né? Então, como eu começar a estudar do zero, professor? Então, a ideia do vídeo é essa. É ajudar você a começar do zero pra PMPB, uma orientação básica, beleza? Pra vocês começarem do zero pra passar no concurso da PMPB, tá? Então, eu tô aqui justamente pra isso, pra fazer esse vídeo, pra ajudar você a começar a estudar do zero e se aprovar na PMPB. Vamos embora. Galera, esse material aqui, que eu tô compartilhando com vocês, isso aqui é o edital verticalizado, tá? Olha a qualidade do material, meu irmão. É o edital verticalizado do HD Cursos, beleza? Com o último edital da PMPB. Último edital, né? Então, essas informações aqui são todas prováveis, né? A banca provavelmente vai ser IBFC, né? Como o último concurso. Provavelmente mil vagas, né? E aqui, nível médio completo, tá? Uma informação muito relevante que não tá aqui, é que a idade mínima na Paraíba, desculpa, a idade máxima é 32 anos, né? Foge bastante do padrão aí das políticas de metade do país, que é 18 a 30. Então, informação relevantíssima. PMPB são 32 anos, beleza? Então, esse conteúdo aqui. Professor, esse material aqui. Eu queria esse material. Você poderia me entregar? Claro que eu posso entregar você, né? Mande um direct pra mim, né? Mande um direct pra mim. Arroba Professor Hugo Dias. Vou colocar aqui. Olha lá. Deixa eu pintar aqui pra vocês observarem, olha lá. O Instagram da gente aqui é arroba Professor Hugo Dias. É só mandar um direct, professor, eu assisti seu vídeo no YouTube. Por favor. Me manda o edital verticalizado, que eu mando pra você na hora. Então, esse conteúdo aqui eu mando pra você de graça, de presente, que você merece. Tá? Então, vamos lá. Aqui, galera, o edital verticalizado. Estão as matérias, tá? As matérias e os assuntos que caíram na prova de 2018, no último concurso. Beleza? Tá aqui, ó. Informática. Tá tudo destinchadozinho aqui, galera, mas eu vou lá pro final. Beleza? Tá tudo destinchado. Tudo pra você aqui, ó. É só sentar, imprimir isso daqui e começar a estudar. Muito bacana, né? O edital verticalizado da gente é muito bacana mesmo, viu? Pronto. Aqui é onde eu queria chegar, né? Aqui são as matérias que caíram no último concurso. Caiu português, raciocínio lógico, informática, história da Paraíba, geografia da Paraíba, direito constitucional, direito penal, processo ao penal, direito penal militar, legislação, estravagando sociologia. Vamos lá, contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze matérias, beleza? Aí, se você tá estudando concurso da PMPE e tá assistindo esse vídeo agora, você deve tá assustado. Você diz, caramba, PMPE são cinco matérias. Mas eu tenho a obrigação de orientar você aqui. Não é comum, concurso policial militar, ter apenas cinco matérias, tá? PMPE é uma exceção. É uma exceção. A média dos concursos são dez matérias, doze. Veja a PMAL, veja a PMCE, veja a PMPB. Então, concurso policiais com oito, nove, dez matérias, isso é o normal, tá? PMPE é a exceção. Então, vamos se acostumando com essa quantidade de matérias. Beleza, polícia. Então, quer dizer que aqui foram as matérias que caíram, tá? No último concurso. E aqui, galera, direito, o quantitativo de questões. Tudo isso aqui o HD já fez pra você, pra felicitar a sua vida. A gente tem uma pegada muito estratégica, viu, galera? Quem tá assistindo agora, conhecendo agora, pode se acostumando. Que a gente tem uma pegada muito estratégica, beleza, né? Então, aqui foi a distribuição do último concurso. Mas, professor, eu tô começando agora do zero. Me ajudem. Me ajudem que eu tô começando agora do zero. Vou ajudar sim. Galera, primeira matéria que você tem que começar a estudar, Língua Portuguesa, obviamente, é Língua Portuguesa. Primeira matéria que você tem que começar a estudar, obviamente, é Língua Portuguesa. Por quê? Sem um português razoável pra bom, você vai ter muita dificuldade nos concursos poucos. Porque o português, ele é a matéria-mãe. Com dificuldade em português, você vai ter dificuldade em interpretar direito. Tá? Com dificuldade em português, você vai ter dificuldade em direito. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco direitos, vamos assim dizer. Se você tiver dificuldade em português, você vai ter dificuldade em um raciocínio lógico. Você não vai nem conseguir interpretar as questões. Se você tiver dificuldade em português, você vai perder. Vai ter dificuldade em uma matéria, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Parei. Bom, preciso falar mais alguma coisa? Você tem que estar bom em português? Não preciso falar mais nada. Você vai ter dificuldade em sete matérias aí. Então, primeira matéria que você vai ter que começar a estudar, tá? Para o concurso da PMPB ou para qualquer outro concurso, é Língua Portuguesa. Ponto final. Ah, eu não quero, não quero, não quero. Ah, eu desenrolo. Você não desenrola. Porque o concurso de português, a prova de português não é o desenrolômetro que você imagina. Vai cair uma questão técnica, vai cair uma questão de crase, vai cair uma questão de um assunto que você tem que estudar. Logo em seguida, logo em seguida de português, que está começando, viu? Do zero. Logo em seguida, eu partiria diretamente para direito constitucional. Para você ter o seu primeiro contato com direito, tá? Isso para quem está começando do zero, viu, galera? Então, primeiramente você começaria com português, certo? Primeiramente com português. Logo em seguida, você ia para direito constitucional, que é uma matéria fácil, né? Você vai perceber que você vai começar a acertar. Já vai começar a acertar questões. Já iria diretamente para direito constitucional. Beleza? Depois de direito constitucional, aí você já está começando a engrenar nos estudos aí, né? Você já vai ter que começar a engrenar nos estudos. Então, você tem que analisar aqui quais são as matérias que você tem certeza que vai cair na sua prova, né? Então, outra matéria que tem muita probabilidade de se repetir, né? Eu estou partindo para o exposto que o gabarito, eu estou partindo para o exposto que a banca vai repetir, né? Outra matéria que tem muita probabilidade de cair é história e geografia, beleza? História e geografia, terceira matéria a estudar e quarta matéria a estudar. Galera, por que eu estou utilizando esse critério? A pergunta que você quer calar para a pessoa, que critério você está utilizando aí? Eu estou imaginando como se fosse eu. Eu não vou mentir para você, não vou mentir. Eu começarei estudando as matérias mais fáceis. Por quê? Porque vai dando prazer, galera. Sendo sincero, essa técnica é minha. Eu começarei estudando alguma coisa que me desse prazer. Ao passo que eu vou estudando e vou tendo prazer no que eu faço, aí eu vou colocando algum grau de dificuldade. Porque, vamos lá, você estudar português um dia, vamos lá, você não assistiu o vídeo do HD. Você está estudando português, aí você vai na lógica aqui. Eu vou estudar raciocínio lógico, sigo na matéria. Meu amigo, eu digo uma coisa a você. Você que está começando agora. Pegar português. No outro dia, já começa a pegar raciocínio lógico. Rapaz, eu digo a você. A probabilidade de você desestimular e desistir é grande, viu? Eu falo por mim. Essa é a opinião pessoal. Então, eu pegaria português. Pegaria português. Depois eu pegaria direito constitucional, que é fácil. É bem facinho, a Constituição Federal é fácil. Depois eu pegaria história da Paraíba. História é longo. Eu sei que história é longo, mas é fácil. É só ler, 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 ler e fazer questões. Quanto mais você ler, você vai aprendendo. É diferente de português. Você tem que interpretar. Direito. É ler, decorar e ir para a prova. Você não tem que entender muita coisa. Geografia. Também é uma matéria de Coreba. História e Geografia. Beleza? Então, primeiro eu começaria com português. Depois eu iria para Direito Constitucional. Depois eu iria para História. Geografia. Beleza? As matérias que tenho certeza que vai cair. Eu iria depois para Informática. Informática não é pesada, a Banco IBFC. Cinco. Depois dos cinco. Isso é uma crescente, viu galera? Uma crescente. Depois de aqui. Vamos ver qual é a matéria mais prazerosa daqui. Sem dúvida nenhuma, Direito Penal. É muito bom Direito Penal. É bem gostoso de aprender. Direito Penal. Como eu já estou em Penal, eu já partiria para Processual Penal. Ficar numa lógica aqui. Logo em seguida, eu iria para Direito Penal Militar. E depois iria para Legislação Extravagante, que são as leis. E, por último, deixando para estudar. Após sair o edital. Olha um asterisco aqui, viu? Na última prova não caiu nada, viu? Então, Sociologia eu não estudaria. Só estudaria quando sair o seu edital. Porque pode ser que nem entre novamente. E ainda na última prova não caiu. Então, essa seria a minha divisão aqui, que eu faria para estudar. Então, primeiro, Português. Aqui é mãe. É a mãe dos concursos públicos de Português. Logo em seguida, eu pularia para Direito Penal, porque é fácil. É gostoso de aprender. Depois, matérias que é leitura. Não pode acumular. História e Geografia. História e Geografia. Começar a leitura. Depois, pegaria Informática. Informática. Depois de Informática. Direito Penal. Direito Penal. Depois, Processual Penal. Sete. Oito. Penal Militar. E nove. Eu iria para a legislação extravagante. E dez aqui, Sociologia. Tá? E eu deixaria, por último... Eu deixaria, por último aqui... Eu não esqueci dela, viu? Deixaria, por último... Eu deixaria... Raciocínio Lógico. Que é uma matéria que, sinceramente, é uma matéria que eu não gosto. Eu acho chato. Eu deixaria por último. Beleza? Não é para ignorar, galera. Eu estou fazendo uma ordem. Beleza? Lembrando que... Esse vídeo que eu estou fazendo é como iniciar os estudos. Se você já está de intermediário para avançado... Esse vídeo aqui não vai funcionar para você. Outra coisa. Isso é para iniciar. É para dar o start. Quando você começar a estudar e começar a entender a logística do concurso público... Aí você vai entender a importância de um cronograma de estudos. Aí sim. Quando você tiver um cronograma de estudos... Você não vai usar mais essa logística que eu estou utilizando para você. Você vai pegar um cronograma... E vai distribuir essa quantidade de matérias de acordo com o seu cronograma de estudos. O curso da gente já tem um cronograma pronto para você. E ainda é editável. Ah, eu vou mudar isso daqui. Você pode mudar. Isso aqui é para você iniciar. Beleza? Seguindo nessa linha aqui... Esse vídeo não para por aqui. Eu vou dar um upgrade para vocês. O que foi que eu pensei em fazer nesse vídeo aqui? Mostrar para vocês aqui... Mostrar para vocês aqui... O nível... O nível da prova da banca IBFC. O último concurso foi a banca IBFC. Então existe uma probabilidade... Existe uma probabilidade da banca se repetir. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu vou abrir aqui para vocês. Eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. A última prova. Eu baixei aqui a última prova para vocês. Deixa eu só... Deixa eu só localizar aqui. A última prova. Deixa eu baixar aqui. Ah, tá. Consegui aqui. Deixa eu só localizar aqui a última prova. Que eu vou colocar aqui para vocês. 1... Espera aí. Tá. Só um minutinho, galera. Pronto. Consegui. Quase depois de 3 anos. Tá. Vocês estão vendo aí na tela, né? Pronto. Vocês estão vendo aí na tela. Pronto. Vocês estão vendo aí na tela aí. Pronto. Aqui é a última prova que eu baixei para vocês. Para quê? Porque se você baixou essa última prova aqui... No caso, eu não baixei. Está aqui no QC Concurso, né? Para mostrar para vocês um pouco do nível da prova. O nível e o padrão da prova da Banca IBFC. Então, português... Eu tenho certeza que ninguém nunca viu nem essa prova. Muita gente está assistindo esse vídeo. Então, aqui você vê aqui em português, né? Você vê aqui em português a presença de texto. Olha lá o tamanho do texto. Texto grande. Beleza? Um texto grande. Luiz Fernando Eríssimo. Mas a pergunta, ela é direta, né? Aqui é a interpretação. Assume o cara de moralista. Aqui é a interpretação. Próxima questão. O mesmo texto, né? O mesmo texto. Também você percebe aqui que é a interpretação em relação ao entendimento. A interpretação, né? Outra aqui, relação coesiva. Também interpretação, né? Aqui também interpretação. Deixa eu ver a outra. Um pequeno, um tal, figura de linguagem. Aí aqui já é mais uma pergunta mais gramatical, né? Simples, mas o que você quer mostrar? Qual o seu objetivo de mostrar essa prova? Eu achei a prova, ela média. Ela média. Ela não é fácil, não é difícil. Ela é intermediária. Eu achei a prova fácil. Beleza. Mas o que mais? A IBFC, ela é uma banca muito literária, tá? Ela é o pé da letra. Ela é o pé da letra. Não considera uma prova difícil, né? Não considera uma prova difícil. Como a gente viu lá dentro da verticalizada, é uma prova com 80 questões, né? Uma prova com 80 questões. Ela é de médio pra fácil, entendeu? Ela não é de médio pra difícil. E a galera tem uma nota muito alta na Banco IPFC. Como ela é fácil, a nota de corte, ela geralmente, ela é muito alta. Então, eu tenho que passar essas informações relevantes pra vocês. Beleza? Então, tá aqui a prova, como vocês estão vendo, né? A prova de português. Eu vou adiantar mais um pouco aqui. Direito. Também achei uma prova intermediária, né? Intermediária. O nível da prova de direito intermediária. E como eu disse a vocês, como ela é um pouco de coreba, ou você sabe ou você não sabe. Não é muito de interpretação. Ela pergunta uma parada lá, ela já quer saber a resposta seca, né? Ela quer saber a resposta direta. É diferente da Banco ACES, porque você tem que interpretar a questão. Até a prova de direito, você tem que interpretar. Já a Banco IPFC não é uma prova direta. Ela é direta. Saiba ou não saiba a resposta, entendeu? Como eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho uma questão aqui. Eu já foliei essa prova toda. E eu achei uma questão que eu queria mostrar pra vocês. Pronto, é aqui. É informática. Né? Os programas de computador, a sensor alternativa, aparelha em correio eletrônico. Correio eletrônico. Correio eletrônico. Correio eletrônico. Correio o sábio ou não saiba, né? Correio eletrônico. Correio eletrônico. Direto. Pô, ou sabe ou não sabe. Como eu disse a vocês, ela é bem direta. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma questão direita também. Que ela é. Aprece que a infração penal e a minha fiã sabe. Pô, a resposta tá aí. Ou você sabe ou você não sabe Bem seca Uma questão dessa aqui Você gasta aí segundos para responder Você sabe ou não sabe Não tem o que pensar aí Ou seja, é uma prova que você faz Ela é relativamente rápida Ela é relativamente rápida Como eu disse a vocês Ela é bem literal Ela é bem literal aqui A Constituição Federal não encontra previsto Pronto Sabe ou não sabe Uns 10 segundos você responde uma questão dessa aqui Se você souber ou não souber Beleza? Então, essa é a ideia Mostrar um pouco a prova para vocês Para você se sentir um nível Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Obviamente, faça modificações no seu início de estudo Eu estou aqui para dar uma orientação inicial para vocês Para ajudar você Você que está começando o zero Comece com o português Depois vai para a constitucional E assim você vai avançando Ah, pessoal Eu vou mudar um pouco a minha ordem aí Não tem problema O meu objetivo é dar o pontapé inicial para você Iniciar os seus estudos para a PMPB Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quer o preparatório da PMPB? O HD já está com o preparatório Pronto para vocês Sempre em atualização Óbvio As aulas estão sempre em constante atualização Sai o edital Entrou matéria nova O seu curso vai ser atualizado automaticamente Mas é importante você começar a estudar hoje É importante você começar a estudar agora A promessa é que sai em abril Se você começar a estudar agora Quando chegar em abril Você já está bem aquecido Já está preparado para passar nessa prova Se você demorar muito Você vai perder seu tempo Vai ter dificuldade em ser aprovado Então esse vídeo é só para ajudar vocês O HD está aqui Com a única intenção exclusiva de ajudar você Então quanto mais cedo você estudar Melhor E o preparatório do HD está aqui pronto para ajudar você Ah, eu tenho pouco tempo Não tem problema O HD respeita o tempo do aluno A aula da gente não é aula de enrolation Embromejo O professor dá o que quer Não O professor vai dar o que cai na sua prova Para respeitar você E aumentar muito A chance de você ser aprovado Beleza? Pode abrir aqui embaixo Que é aqui embaixo do YouTube Aqui na descrição Já vai estar lá o link da gente Para vocês comprarem o curso É só clicar lá Ou fala comigo no chat lá Se tem alguma dúvida Ou se você já está satisfeito Já decidiu o que é ser para MPB em 2023 Clica lá e já compra logo E corre com o abraço E veste sua farda Beleza? Valeu galera Espero ter ajudado vocês A minha intenção foi essa Se vocês gostaram muito desse vídeo Coloquem aqui no comentário Que eu faço muito mais para vocês Beleza? Professor Dias do HD Um grande abraço